Um grande incêndio surgiu na segunda-feira, na sede da polícia, havendo pelo menos 38 pessoas antes de ser apagado, segundo o Ministério da Saúde. Nenhuma morte foi relatada imediatamente, mas o prédio estava totalmente equipado com policiais quando o incêndio começou antes do amanhecer. O incêndio começou na sede da Direção de Segurança e foi controlado após algumas horas pelos bombeiros. A causa do incêndio ainda não foi determinada. Imagens publicadas nas redes sociais mostram grandes chamas em vários andares do edifício que têm a presença contínua de policiais. O ministro do Interior, Mohamed Tafq, solicitou uma investigação para estabelecer as causas do incêndio e uma inspeção de normas de segurança no edifício. Em agosto de 2022, o incêndio matou 41 fiéis em uma igreja localizada no beco de um bairro operário do Cairo, o que gerou uma grande polêmica sobre as infraestruturas e o tempo de resposta dos bombeiros. Em março de 2021, pelo menos 20 pessoas morreram do incêndio em uma fábrica téstil no subúrbio do Cairo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL